Ah, agora sim vamos fazer nosso ensopadinho, bota fogo aí que nós vamos comer um peixinho assado. Ah, esse aqui não mesmo. Já vai deixando seu like que hoje nós vamos falar desses caras aqui, você que é aquarista sabe, ama os Oscar. Esse ciclídeo sensacional de personalidade forte que a gente ama. Já deixa um like, nós estamos num criador, vamos saber tudo hoje sobre o Oscar. Mas só se você der um like pra nós, senão eu vou achar esse peixe agora. Dá um like, dá um like, mete aí, sem dó nem piedade e verifique que isso ajuda a fazer com que essa playlist voe, pra que as pessoas entendam mais, tão importante, isso aqui também é agro. Olha a região que a gente tá, isso também é um segmento do agro. Verifica se está inscrito, se não estiver inscrito, junte-se a nossa família, nossa família é do bem. Nós estamos em Vieiras, zona da mata, Minas Gerais, uma propriedade rural que tem galinha, tem plantas frutíferas. Nós aqui viemos conhecer a criação de um peixe muito conhecido, só que por diferentes nomes. A gente do aquarismo conhece ele como Oscar. Lá na Amazônia, na bacia amazônica de onde ele é originário, ele é conhecido como acará-assu, acará-grande, carau-assu, apai-ari e outros nomes. Os cientistas conhecem com outro nome, Astronotus ocelatus. Esse peixe, ele é alimento, recurso pesqueiro na Amazônia. O ribeirinho come ele, acredita? Sim. Ai, que geladinho gostoso. Deixa eu entender, aqui é um córrego. A nascente é aqui mesmo ou não? Não, a nascente vem na... Mas ela já vem cristalina e pura, a água é muito boa aqui, é isso? Que é o segredo do peixe, não é isso? Água, é o segredo, aliás é o segredo da vida, né? Bem dizer. O senhor cria aqui a carabandeira, mostra, pega aí, que tem uma logo aqui, deixa eu ver a carabandeira. Que é esse cara aqui. Nossa, mano, a gente veio falar desse peixe aqui. Ai, papai, que show esse bicho, cara. Que lindo esse peixe, mano. Essa é uma matriz sua. Aqui o valor do peixe, do Oscar, é outro. Ele reproduz... Olha o que importante pra conservação de um peixe que é nosso, da nossa bacia, que estão comendo. Estão comendo, tudo bem, faz parte, tem que comer mesmo. Mas olha o outro lado da moeda. Isso é a criação de peixes ornamentais. E essa é a região que é responsável por 70% dos peixes ornamentais que são criados aqui no Brasil. Tudo começa como? Mas com um macho e com uma fêmea. Pra copular, não. Os primeiros vertebrados da face da terra, os peixes, eles... A exemplo da próxima evolução, que foram os anfíbios, que são os animais que conquistaram depois do ambiente terrestre, terrícola. Eles se divertem de forma diferente. Quem disse que o peixe não se diverte? Esse é um peixe inteligentíssimo. A fêmea desova e o macho vai lá em cima e... Ejacula em cima. O lugar que mais tem ciclídeo no mundo são dois lugares. América do Sul e África. Me explica uma coisa. Como é que funciona o processo? Esse tanque aqui, você coloca machos, fêmeas... Tudo... É, eu coloco macho, fêmea, coloca cará no meio... Porque eles formam um casal, né? Esses caras formam um casal, né? É o macho que cava, não é? A fêmea deposita e ele... E ele marca o território dele ali, né? É bem territorialista. É. Mas você pode colocar num tanque desse tamanho, você coloca vários casais, é isso? Coloquei 20... São 12 casais. Só? Nesse baita tanque? Isso. E eles vão te gerar quantos descendentes? Ah, ali eu colhi os cardúmeres que eu peguei ali por uns... Faz uns 5 mil peixes. Cada estação, é isso? Como é que funciona aqui? É por estação ou cada... Como que funciona aqui? É direto? Os bichos estão... É, eles vão retrovindo isso. Vai... Certo tamanho, você não colheu, pega o silhote, tirar do tanque... É todo dia? Você vai eliminando o silhote. Todo dia vai botando um casal diferente ali? É. Formou o cardúmer, o casal aí... Deu o cardúmer, você tem que passar a rede, já... Tirar e colocar no tanque. E quanto tempo demora pra você fazer... Por exemplo, você tá despescando esse agora, certo? Você vai ter que encher agora, aí você joga os bichos de volta. Não, isso vai pra outro tanque agora, só depois do inverno que já... Aí volta pra casalar ele. E cada tanque é uma vez por ano? Isso. E é nessa época agora que você tá tirando? Sempre é nessa época? Já, agora a gente encherrou a época do silhote. É de quando a quando? A partir de setembro. Nasce a larva primeiro, aí da larva... É de zoa, né? Então, da larva até o peixe, vamos dizer, que é o que você quer, de tamanho que você quer tirar, quanto tempo leva? Trinta dias. Você vende pros distribuidores, distribuidores e manda pra frente. Isso, tamanho de cliente, trinta dias, quando de venda. Olha que peixe lindo, mano. Olha que peixe lindo, cara. Acho que as fêmeas são maiores que os machos, né? Hoje eu vou provar pra você que o peixe vivo vale muito mais que o peixe morto. Eu não tô falando pra não comer. Pode comer o peixe. Mas tô falando que vale mais vivo do que morto. Ele cresce muito rápido, né, o Oscar? Cresce rápido. E vive muito. O Oscar pode viver mais de dez anos, cara. Você esvaziou. Aí vem as matrizes e estão aqui agora. Porque você vai esperar encher de novo. Vai chegar a época dela pra... Só que você vai manter as matrizes aqui agora. Até chegar na próxima. Vai pra dentro do tanque, vai pra preparar. Assim que encher já vai pro tanque. Isso, mas essa época não é época de casalamento. Não, não, sim. Mas eles vivem lá. Eles não vão viver aqui. Não, não. Tá, eles voltam pra lá, então. Voltam pra lá. Tá, só não vão fazer amor. Isso aí. Beleza. Tá, e aí os que você... Que não são matrizes, vem pra onde que você trouxe? Tá nos tanques, aí sempre tem aqui na... Hoje tem pouquíssima coisa aqui, mas... Não, tudo porque você já tá vendendo, né? Isso. Porque peixe aqui parado é prejuízo. Em termos de Oscar aqui, é isso. É isso. É as matrizes, agora o que restou que o senhor não vendeu ainda e tá pra vender, ou o senhor guarda alguns pra... É, sempre tem nos assuntos e tem os peixes de venda, né? Quando ele se forma um casal, Oscar, é meio que pra vida inteira, né? É um negócio que assim, eu digo, ele não deixa o macho, a fêmea ligou... É, aí se casalou ali, formou casal, é só eles aí, na área deles. E a dificuldade do Oscar específico é formar o casal? É esse que é a dificuldade? Isso aí. É que nem a ave, que nem a arara. Você formou o casal, tá aquele pau, marquita e vai embora, é isso? Porque às vezes dentro do aquário acontece isso, você vê que um... Isso aí. Dois se juntam ali, já se namoraram e batem nos outros. Chegou a época deles, ele vai formar casal e vai desolvar. Vai desolvar aí na área deles aí, o outro não se mete não. Entendi. Cara, que é um bicho muito interessante. Esse aqui já estão completamente adultos, né? Sim. Ele também tem uma maturação meio que com três anos só que eu li a respeito, é isso mesmo? Que ele vai começar a ficar maduro sexualmente? Esse peixe tirou o filhote ali do um ano pro outro, ele já desolva, já forma casal. É um dos bichos mais legais pra aquário, na minha opinião. Assim, um peixe tropical, assim, mais legal, cara. Porque ele realmente, ele se relaciona com você. Ele tem o seu gênio forte, ele não... As vezes o peixe pequeno vai se lascar, tem que ser todos do mesmo tamanho pra conferir. Às vezes é entre eles mesmo, dão porrada. Mas é um peixe, assim, incrível, cara. Você vê na docilidade do próprio trato. O que a gente vai conhecer agora são as variedades que hoje servem como ornamental. Que saíram dessa raiz, né? De três origens que dispensaram, e a gente vai conhecer um pouco sobre isso, num distribuidor que tem aqui perto, que fecha o ciclo, né? Que vieram os distribuidores, né? Você tem aqui o... O negócio do cara quer criar. Ele quer criar. Depois ele quer mandar pra frente a criação. E aí, a próxima etapa é o distribuidor que manda pra loja, que vende pra você. Parabéns. Obrigado por nos receber aqui na sua propriedade. E agora a gente vai conhecer as variedades desses caras. Porque aqui nós estamos falando... Não é de comida, não. Nós estamos falando... Não é recurso persqueiro nesse momento. É também? É. Mas aqui é peixe ornamental. Claro que agora entra a parte de aquarismo. Nós tivemos a criação e vamos entender agora as variações que o Oscar pode, através da mão humana, adquirir. Nosso amigo, mais uma vez, Vitor, que tá nos ajudando nessa nossa playlist que hoje tá dentro do agro, porque pra mim isso é criação adentro do agronegócio, porque é uma propriedade rural, né? A criação é a propriedade rural que optou, em detrimento de outras, criar peixe. Então, tá nessa playlist aqui. Da criação vem pro distribuidor. Sim. E distribuidor ganha o mundo. Certo? São três variedades principais, três raízes, que depois deram origem a tudo que a gente conhece. Algumas coisas tem aqui, outras não tem. Mas o cara original, o Oscar é um bicho que gosta de... É um bicho amazônico. Existe na bacia amazônica no Peru, existe na Colômbia, existe em Anguena francesa, existe aqui no Brasil. E ele é um peixe que no aquário é muito bacana. Porque ele parece que reconhece você, né? Ele se interage muito. E tudo partiu desse cara aqui. Esse é o Oscar Tigre. Esse aqui é o peixe, vamos dizer, original, aquele que a gente encontra muito facilmente. De certa forma, quando você olha pra um cara desse, o Selvagem, né? Esse é o cara original, o Oscar Tigre. Cara, tem variações muito mais bonitas. É, tem muito mais bonitas, né? Aquele é um pouco mais marcadinho, eu acho, né? Tem essa característica do ocelo, né? Se olhando desse jeito, ele não impressiona muito não, né? É, ele é muito... Assim não. As variações básicas, que são as raízes. É o Oscar Tigre. Esse que a gente viu aqui é o original. Oscar Albino. Albino tem. Albino é porque é desprovido que é um Oscar Tigre sem cor. Sim. Sem pigmentos. É. É o básico, vamos ver, é o Tigre sem cor. Sem cor. Claro que esses aqui são bem jovens e eles crescem bastante rápido, viu gente? Onde seriam as manchas tigradas, aquelas tigradas aqui, essas pretas que ficaram vermelhas, né? Sim. As mais escuras, no original ali, aquelas manchas mais escuras, aqui se tornaram essas... Vermelhas. Vermelhas aqui. A partir daí, desses três básicos, você tem, é como essas variações. Albino e tigrado, você tem? Albino e tigrado. Tá. Qual a diferença entre um albino e um albino tigrado? Ele é mais vermelho, é isso? Sim, e aí ele tem as manchas mais marcadas também. Ah, é isso? Sim. Ah, ele é bem mais marcado. Bem marcado. Albino tigrado e albino comum? Sim. O criador já manda separado, assim por cima? Já manda... E o albino tigrado após que vale mais do que o albino comum. Vale mais. Que é uma espécie mais, vamos dizer, selvagem e nativa. Apesar que você... Porque você encontra a natureza albino, só que é mais difícil porque é um gen recessivo e também porque é um bicho mais brancão assim, deve ser uma presa mais fácil dentro da água do que outro que é mais escuro, vive mais escondido. Qual que outro você tem aí? Eu tenho o red rubi albino. Red rubi albino. Rubi albino. Traz ele. Aê, nossos parceiros da Indus Pharma, ó. Se esses caras usam, meu, vou falar nada pra vocês, viu? Campeão. Uma outra variedade de Oscar, limão. Outra, bronze. Vocês estão vendo todos os insetos aí? Véu. A gente tem até o tigre. Véu. A gente tem ali também. Você tem aqui? Tem. Isso aqui é bumblebee. Bumblebee? Ele é bem escuro, né? Isso aqui. Sim. Cara, é um peixe que tem personalidade, meu. Ele reconhece a pessoa que alimenta. Sim. Ele se relaciona com a pessoa que alimenta. Ele gosta de água quente, 22 a 28 graus, e água ácida. Vocês mantêm a quanto aqui? 6.8. 6.8, tá. Ah, ele tem a cauda, mas... Maior. Maior. Maior, olha só. Ele tem a cauda maior. Ele tem a cauda maior. O mais barato seria... Aqui, o selvagem, não é? Selvagem. O tigre. Sim. Oscar, tigre é mais comum? Sim. Mais barato. Aí depois vinha o tigre véu, segundo é barato. Ah, o véu é mais barato? Sim. Tá. Dele ser comum, né? Aí vem o albino, depois o hatch tigre albino, o bumblebee e por último o hatch ruby albino. Mas ele não é o mais caro de todos. Tem outras variedades mais caras. Com esse cara aqui, tudo começou com um simples Oscar que antes era comido e que não valia nada. E hoje, um Oscar de uma variedade especial desse tamanho pode chegar a valer quanto? Pode chegar a valer até mil reais. Lá, você com mil reais, você deve comprar uns 100 quilos de peixe morto. Ou mais, muito mais. Muito mais. É por isso que o peixe vivo vale muito mais do que o peixe morto. Valeu, até a próxima, um beijo no coração, obrigado aí, não esquece de dar o like, tamo junto, até.